E aí, Brunão. E aí, Rodrigão. Mais um dia, mais um podcast. Mais um encontro, mais um bate-papo. É isso aí. Mais uma troca de ideias e conhecimentos. Fazendo o nosso público refletir, abrir um pouco as perspectivas, né? De visão, trazendo mais dúvidas, às vezes, né? Também, quando a gente começa a mexer em alguns temas, também a gente vai se questionando mais e assim fomenta todo o crescimento. Sim. Dando continuidade aí no mês dos pais, né? Eu acho que é um tema amplo, né? Que não é só um podcast que a gente vai conseguir abarcar todas as informações, né? Sim. E uma coisa legal, assim, né? Que a gente não comentou no nosso primeiro, né? Que eu acho que seria bom, assim, falar um pouquinho da tua experiência, principalmente, né? Do que as pais... Pai de uma menina, né? Como é que é ser pai de uma menina? Sim. A gente falou bastante dos meninos, né? Sim, sim. O processo do menino, né? Do referência masculina, enfim. Como é que seria isso, né? Na experiência de uma filha menina? Então, eu vou trazer já a minha experiência, mas eu vou trazer então antes. O Hellinger tem uma expressão que pode gerar um pouco de polêmica depois, né? Mas, pra mim, a expressão vale porque ela consegue, de alguma maneira, ilustrar, trazer bem como imagem, né? Que é a filhinha do pai, né? Uhum. Então, eu vejo desafios que essa filhinha do pai pode encontrar, né? No mundo... Depois do mundo... No mundo adulto, no mundo lá fora, né? Então, ele fala que como a criança, ela, claro, nasce da mãe, então ela... Tá na esfera da mãe, ele vai dizer assim, né? E depois ela migra pro pai. Então, ele vai dizer que a menina, ele faz esse movimento de nascer, né? Ficar uma certa idade na esfera da mãe, e depois migra pra esfera do pai. E depois, quando a menina tá pronta pra ir pra vida, a diferença é diferente do menino, que precisa da esfera do pai pra poder ir pro mundo, a menina retorna pra esfera da mãe. Então, ele faz esse movimento, assim, que... De alguma maneira é ilustrativo, mas elucida bastante a partir de onde essa menina vai de forma mais integrada com o seu masculino e feminino no mundo adulto, né? Então, ela vai a partir do feminino dela. Sim. Que vem... É a partir desse local que ela se apropria da mãe, né? Uhum. E aí, é interessante que muitas meninas fazem esse movimento de ir pra esfera do pai e vão pro mundo, de alguma maneira, entre aspas, sem voltar pra esfera da mãe. Uhum. E aí, com as... É bem comum hoje, né? É. É bem comum as mulheres ficarem mais identificadas com o masculino, né? E aí, muitos desafios podem vir decorrente disso, né? E aí, ele vai trazer algumas possibilidades, mas uma que a gente vê bastante, que a gente pode ver bastante nas constelações, e daí eu pego pela experiência ao longo desses anos, que é... É como se o pai fica nesse local, primeiro, apesar da mãe prover muito mais, é incrível, né? É, nutrir, se doar muito mais, é como se o pouco que o pai dá, ou que o pai dá, fica também em um local muito idealizado, num pedestal. Sim. E aí, caso essa mulher depois se relacione com o homem, é como se... Não importa o que ele dê, nunca é suficiente. Uhum. E aí, é muito interessante, porque em vez de ela tirar as dúvidas com o marido, com o parceiro, pensando aqui numa relação heterossexual, mas poderia ser homossexual, em vez de ela, por exemplo, dividir, compartilhar questões da vida dela, de ordem prática também e objetiva, com o marido, ela vai sempre consultar com o pai. É incrível. Sabe? Ela sempre, de alguma maneira, o local, é como se ela não se apropriou desse masculino interno nela, porque ela não retornou pra mãe, ela não consegue se relacionar com esse daí, com esse parceiro aqui. De forma real, né? De forma real, ela tem que estar sempre procurando essa validação, essa aprovação desse pai. Então, e por mais que ela compartilhe com o marido, é sempre, sempre a opinião do pai é um pouquinho mais assertiva, é um pouquinho mais correta, é um pouquinho melhor, ele sabe um pouquinho mais, mais segura, né? Então, isso é muito interessante, porque acaba que há uma desqualificação sem consciência desse homem que está ao lado, desse parceiro que está ao lado. E um outro aspecto que também é muito comum é, como esse pai também está no local idealizado, porque muitas vezes o pai que não amadureceu, o seu feminino, ele não consegue dizer não pra menina. Isso é muito interessante. E daí, como esse pai, ele, de um local real, ele está nesse local que ele está provendo, mas ele não suporta lidar com a frustração, e ele tem essa dependência do olhar da mulher, quando a menina vem, ela consegue seduzi-lo. E ele não tem capacidade de lidar com a frustração, e naquele momento, ser visto como, entre aspas, o mal da história, que também é um aspecto bem tranquilo para um homem amaduro. Ficar, receber esse local de que tu é mal, não gosto mais de ti, esse local que é ok. Daqui a meia hora ela volta e está tudo bem. Sim. Esse local do feminino interno que não amadureceu, fica refém dessa menina. E aí ele realmente provê tudo. Mas ele não provê ela como ser, provê essa menina. Sim. Esse aspecto feminino imaturo interno que não amadureceu, ele provê tudo para ela. E aí, essa menina cresce também com essa distorção. Sim. E que não importa que o marido dê, nunca é o suficiente. Exato. E aí, com o marido, ela precisa viver essa frustração. Certo. Essa que ela não experimentou. É. E aí também, o nível de demanda e exigência é muito grande. Sim. E aí não importa o que ele faça, né? Claro. E isso é importante porque, de novo, a gente está trazendo a importância do processo da onde está para amadurecer, né? Exato. Então, é interessante também nesse local as meninas que depois se tornam mulheres, né? Poderem olhar atrás e perceberem, assim, um exercício simples, sabe? Se tu bota tua mãe e teu pai na tua frente e tu vê com que olhos tu olha pra essa mãe e com que olhos tu olha pra esse pai. E é muito comum nas constelações. Daí, por exemplo, essas mulheres também muitas vezes no trabalho ou com outras mulheres elas também acabam desqualificando porque nas relações elas precisam sempre desse lugar especial. Sim. E quando aparece no workshop, por exemplo, no trabalho, numa constelação, elas têm aquele olhar aquele olhar encantado por esse pai, sabe? que ainda não lidou com esse passo de que ela precisa se frustrar com esse pai e voltar pra esfera da mãe pra poder ir pra vida a partir de um local mais real com esse masculino dela, né? Mais saudável. Exatamente. E como consequência lidando diferente com esse masculino fora, né? Certo. Então, eu acho que essa é uma queixa comum, é um tema recorrente que é tanto dessa hipervalorização por um lado desse pai quanto depois desse excesso de exigência que é transferido pra esse homem e o excesso de demanda e o excesso de reclamação pelas frustrações que ele traz e lá atrás a mãe de alguma maneira às vezes trazia isso mas ela conseguia burlar isso indo pro pai e o pai cedia. E daí muitas vezes a mãe consegue lidar com isso de forma mais real só que quando a menina vai pra esfera do pai ela conseguia barganhar e ter e aí ficava, né? Com esse olhar idealizado. Então, primeiramente acho isso um aspecto interessante bem importante. E aí é interessante mesmo o que tu tá trazendo porque do ponto de vista do parceiro que tá ali do lado ele nunca é visto como ele é, né? Isso. Ele nunca sente que ele tá sendo visto assim, tipo ó, quem sou eu realmente? Tu tá se relacionando realmente comigo com as minhas qualidades e os meus defeitos é sempre uma projeção daquele pai ideal que aí acaba sendo sempre inatingível, né? Pra ele vai se tornando uma frustração e dependendo de como ele também estabeleceu as suas relações maternas e paternas mas principalmente até a relação dele com a mãe ele vai conseguir ficar nessa história retroalimentando as fantasias dela de homem ideal ou ele rompe essa história, né? Então também vai depender dessa relação que geralmente casa, né? Esse perfil imaturo da menina da mulher acaba se encaixando também num perfil do masculino também imaturo que também tem sua dificuldade de ex-feminino Exato E aí então eu acho que um bom ponto interessante que começa um processo de cura aí numa perspectiva agora como filho, né? Como filha apesar de não ser filha, né? É Na verdade o contrário como pai daí, né? se o pai tira esse olhar todo pra menina e traz esse olhar pra mãe quando a menina olha pro pai em vez de receber o olhar dele nesse momento ele percebe o pai olhando pra mãe e aí ela pode mover o olhar dela novamente e voltar pra essa esfera E a partir dessa esfera ela poder amadurecer ir pro mundo adulto, né? Então esse é um movimento que pode ser extremamente curador Sim É numa perspectiva de um de uma filha olhando pra um pai saudável e que esse pai tá olhando pra mãe Né? Esse é um ponto o outro o outro como pai é fazer justamente isso, né? Ainda que tu esteja suprindo e vivendo a tua relação saudável com a filha de que o olhar principal precisa ser dirigido à mãe porque é isso que possibilita também que os filhos integrem mais esse pai e essa mãe e de alguma maneira fiquem livres dessa relação pra poder construir e olhar como tu falou o parceiro ou a parceira de uma forma real adulta madura qualidades e defeitos Exato e aí cresci a partir disso, né? Curiosamente na minha casa agora eu sempre eu desejei eu não sei se eu desejava ou a presença da flor era muito presente porque eu me lembro que eu e Bibi a gente tava vendo um show do seu Jorge e ele falou assim agora no palco vou chamar minha filha Flor de Maria cara dos pés e a cabeça eu senti um arrepio assim uma presença muito forte e foi um impacto pra mim aquilo e eu olhei pra Bibi ela tava assim na minha esquerda e ela olhou pra mim assim também nossa filha vai chamar Flor de Maria isso seis anos antes dela isso foi há dez, onze anos atrás muito antes dela a gente pensar em conceber sim se tornar pais no dia que a gente eu pensei cara quero quero ser pai é o momento senti que era o momento peguei a Bibi a gente foi pra Anitápolis e tal eu conversei com ela ela tava bem resolvida quero ser mãe só daqui a um tempo aí falei com ela ela falou não tô pronto então e a gente viu uma data então quando a gente sente um momento bom a gente vai lá e concebe uma coisa bem assim acho que eu me lembro a gente conversou até tempos antes foi muito interessante isso foi lá em janeiro em fevereiro foi muito interessante eu me lembro até hoje porque foi no dia dois de fevereiro eu acordei e era depois a minha amiga falou amigo será que não era porque era dia de manjar dois de fevereiro e eu falei olha pode ser eu não tava nem conectado com isso mas eu acordei sentindo uma uma sensação de feminino muito diferente dentro de casa e eu falei pra Bibi Bibi hoje é um bom dia pra gente conceber a flor e dela acordou e ela tem bastante consciência corporal dela polvulando do meu do meu ovário esquerdo eu falei então pá foi naquele dia do lado esquerdo feminino e ela sabia ela palpou assim e foi muito interessante naquele dia a gente concebeu ela e foi exatamente naquele dia mesmo contando enfim e foi muito interessante porque teve toda a concepção a gestação que eu falei em algum vídeo atrás e desde que eu for nascer eu sinto que eu tenho um bom vínculo com ela mas ela ainda apesar de agora eu já falei sete anos ela não migrou totalmente pra minha esfera ainda então eu sinto que eu demando ofereço bastante afeto pra ela mas ela tem uma preferência clara pela mãe e isso não é um problema ela tem essa coisa de que a mãe a Bibi volta e me volta nesse local de mal e fica tudo bem e ela fala tô te falando pela segunda vez e vou falar com teu pai e daí ela se apruma só escuta vou falar com teu pai essa figura que não é de ela ter medo mas de perceber que com a mãe ela pode explorar um pouco mais os limites ouvindo assim parece até uma fala meio arcaica mas é que ainda que eu me sinta e perceba extremamente sensível com ela eu sei que eu vou ter que chegar e assumir a frustração ali dela essa figura de que tem um momento na vida que tu não tem pra onde negociar e ela sabe que eu tô bem nesse papel então apesar dela vir me pedir massagem pedir pra dormir junto tem esse vínculo mas ela tá bem clara que o papel tá bem definido que é o pai vai me frustrar ele sabe me acolher ele sabe eu tenho isso quando é não é não e pronto é não é não e pronto então e acho que é uma coisa bem por exemplo na escola um dia ela tava um pouquinho doentinha e claro ela queria ficar mais perto da bebê natural só que também ao ficar mais perto da bebê naquele momento ela já queria aproveitar ela ama escola ela tava meio assim não sei se você queria ir pra aula e tal a gente até trouxe ela pra nossa cama daí eu tava ali fazendo carinho nela também saí pra me arrumar tomar banho só que eu percebi que tava já ficando o clima tenso que a bebê falou poxa filha mas a bebê não conseguia sair daquilo naquele momento tava um pouco engolfada sim e a flor tava nesse local de de querer expandir mais tempo naquele prazer e não ir pra escola e naquele momento eu me lembro que eu olhei eu saí e eu olhei bem pra ver o que que eu tava vendo né e ela percebeu o meu olhar e foi muito engraçado que ela começou a ficar desconcertada e aí que ela já tava de alguma maneira sem muita consciência mas com alguma consciência dissimulando um pouco aquilo usando um pouco aquilo pra ficar mais tempo naquele prazer ficar mais tempo naquele conforto e que é legítimo esse desejo mas vamos medir a febre filha vamos de fato medir a febre vamos ver e tava tudo bem já então se tu não conseguir ficar na escola o papai desmarca os pacientes e pega agora a gente vai deu aquela rebolada e foi sim então esse é o local do pai que também esse olhar e no caso eu vejo ali bem pela flor a Sarah e Bibi tem uma energia masculina muito forte Bibi e esposa no caso tem um local que precisa ter um lugar que vai ter um limite e que vai ter que ser olhado com bastante objetividade e nesse lugar é eu vejo que a flor transita bem ela sabe ela sabe disso ela sabe que eu vou frustrar e nesse momento pra mim já é confortável me dói não é uma coisa que sempre é tranquilo mas é que sabendo que é bem claro esse é o local que tá estipulado no sentido que foi se organizando e fica bom porque ela cria um nível de coerência interna e organização interna bom acaba que tá fluindo bem volta e meia eu só escuto porque eu tô terminando o atendimento às vezes online acho que tu vai precisar conversar um pouquinho com teu pai filho eu só escuto que é esse local de que para com a presença que ela já começa a se gaguejar que não é possível de alguma maneira me seduzir me comover sabe que é então tem funcionado bem desse jeito legal e uma coisa que facilita muito também é o olhar da Bibi ainda que ela possa ter minhas críticas em relação a mim como ser humano que tem mas ela realmente fica muito confortável com a minha paternidade então também ocorre um processo interessante que a flor que eu acho que isso beneficia ela que ela vem e volta entende a Bibi ela confia na tua postura na tua capacidade sensível de se posicionar de orientar então é interessante porque isso facilita que a flor venha venha e venha mesmo mas volte receba o que tem que receber o ensinamento o limite e volta e volta pra ela e ela fala mesmo ela sempre fala pai vou contar bem rapidinho a história um dia a gente tava ela acordou era 5 e meia da manhã eu tava no sofá até botei num vídeo muito tempo atrás e ela tava muito cansada ela falou pai faz uma massagem no meu pé depois quase 6 da manhã 5 e pouco eu falei cara pega o creme lá filha que o pai faz ela dormiu mal e dela queria pra relaxar aí tava eu ali fazendo a massagem e daí eu olhei pra ela assim e daí eu falei filha pai em outro momento eu não conseguia fazer isso por ninguém então mas realmente pra ti é uma coisa que pro pai hoje é possível o pai gosta muito de ti daí ela falou assim olha o que ela falou ela olhou deitadinha eu sei pai eu gosto mesmo da mamãe então lá atrás isso também e daí eu falei eu lembro quando o papai era pequeno quando o papai gostava de ficar na cama com a mamãe do papai então ela traz esse amor também de uma maneira e que é muito porque eu lembro desse olhar pro meu pra minha mãe né e ela fala ela fala eu gosto muito da mãe então também tem esse lugar de que ela quase entre aspas prefere mas que é muito confortável essa preferência que eu sei qual é a preferência ali é esse local que é muito confortável essa unidade essa experiência de fusão que é muito maravilhosa com a mãe e que na verdade ela tá experimentando essa fusão com a vida então pra mim é muito tranquilo ouvir isso também claro que pra alguns pais é difícil entende? sim e aí também esse é um movimento que gera um desconforto interessante e como que tu vê isso na clínica Rodrigão as mulheres que chegam na verdade chegam com vários sintomas mas depois de alguma maneira tu percebe que tem uma questão forte com o pai seja de negação ou seja de idealização como é que é a tua experiência com isso? é bem diversificada mas geralmente tem alguns padrões eu diria assim quando tem uma frustração em relacionamento é bem comum tipo nunca dá certo não consigo casar não consigo ter filhos né então assim isso é um tema recorrente uma mulher com mais de 40 anos teve vários relacionamentos nenhum aprofundou nenhum gerou essa formação dessa família desse núcleo e muitas vezes tem aquele desejo genuíno de querer ser mãe de querer ter essa essa construção né mas aí no decorrer da história tu vai entender que existe um uma imagem idealizada existe um homem idealizado por trás de uma realidade frustrada né e esse é um padrão que vai se repetindo né e muitas vezes muita inconsciência nisso então são mulheres às vezes que também trazem muito um sentimento de independência de autonomia são mulheres que estão bem sucedidas na vida profissional mas na vida afetiva elas não conseguem provavelmente vivenciar esse feminino maduro né porque ainda super exigem muitas vezes de um homem mais ideal ou de uma situação mais idealizada mais perfeita que muitas vezes gera esse ciclo de frustrações né de relações que não vingam né eu até estou acompanhando uma pessoa que agora decidiu ter uma produção independente quero ter um filho né aí ela pra ela ela tem que achar agora alguém que queira seja disposto a ser pai dessa criança né e a minha tentativa com ela é justamente tentar ô mas quem sabe vamos tentar aprofundar esse olhar aí vamos tentar quem sabe reconhecer melhor o que que tu carrega dentro de ti em relação aos homens em relação ao ser feminino e aprofundar e amadurecer essas relações primárias mesmo de pai e mãe que estão confusas ainda entende porque é como se ela quisesse vivenciar uma parte das questões mas a outras não né uma outra parte não a frustração talvez de uma relação de enxergar esse homem também com suas limitações com seus defeitos uma relação mais real né nesse caso é uma relação heterossexual né então assim isso é um desafio né e e às vezes essas mulheres algumas mulheres não estão dispostas também né a entrar nesse campo né então isso é uma coisa bem comum tá eu acho que hoje em dia até talvez se apresente mais até por essa liberdade toda as mulheres também assim querendo vivenciar mais né o seu feminismo o seu feminino num sentido mais independente então elas estão mais empoderadas do seu masculino né também às vezes dificulta esse processo né porque elas também tem o prazer da realização masculina da vida né o trabalho a independência e ir pra esse lugar de maior submissão entre aspas né aí vamos falar de submissão no sentido positivo né como energia feminina né que é mais acolhedora que se coloca passiva que se coloca receptiva é mais difícil pras mulheres né porque precisa dessa energia pra tu poder conceber né deixar a semente florescer dentro do útero né vamos dizer assim permitir que isso entre com a energia uma energia superior uma energia de consciência plena né se não tiver isso fica tudo mais complicado mesmo né exato e é interessante que tu falou isso agora do submeter né porque é uma palavra forte né e a imagem que vem geralmente de submissão não é de um me entregar a algo que vai pra além de mim é uma submissão de ter que me submeter aos maus tratos por exemplo né ao autoritarismo de outro e aí nas constelações é muito interessante porque várias vezes eu já observei que uma às vezes uma mulher que também tá super identificada que tinha um pai por exemplo o vô na verdade o vô era violento com a avó a mãe o pai era um pouco não era tão violento necessariamente só não não via essa violência mas a mãe tinha um aspecto também de submeter e ela não consegue escutar o mínimo de limite porque o sentimento é de que está se submetendo como a avó como tem um histórico de mulheres que de fato é a submissão foi a uma autoridade teve um abuso teve um abuso uma violência teve uma violência e a gente pega na nossa formação de país isso foi assim né não era um encontro necessariamente assim amorosos romanticamente talvez estava ligado a outro nível de amor que incluia tudo inclusive há encontros profundamente traumáticos dolorosos mas que elas expressam na linhagem dela a dor dessas mulheres e isso fica muito latente e aí uma palavra como essa por exemplo às vezes já geraria um nível de reatividade interna muito grande exato então enquanto uma mulher dessa também não olha que o limite que esse masculino está dando não tem nada a ver com violência e autoridade essa é uma experiência que ela está trazendo a luz para poder ser curada na geração dela inclusive exatamente de várias mulheres que não puderam falar elas não conseguem integrar a dor e dar o limite e poder se abrir e se entregar elas reagem por todas e aí é também uma possibilidade e talvez na geração seguinte se tivesse ela já não reagiria por todas poderia já ter espaço para viver a dor de várias se posicionar e experimentar a submissão de um local de entrega não mais de submissão a alguém exatamente mas também essas dores estão aí transgeracionalmente atravessando o que também às vezes no atendimento assim né numa constelação é curioso tu olha bem o corpo dessa mulher tu vê que algumas palavras por mais que ela não reaja explicitamente contrai 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 muito entre reação né é por conta de uma um histórico uma experiência dramática então também me relacionar significa que iria ter que se submeter né a essa violência e aí então ela é a violenta no caso né extremamente autoritária então é e aí fica na esfera identificada com o masculino mas masculino desse jeito e com o pai exato e que supostamente naquela relação era o que tinha o poder era o forte era o forte então pra experimentar a força eu experimento a partir desse lugar né então pra eu ser submessa e ser machucada eu prefiro então ser o ou aquele que machuca né aquele que tem o poder na mão e realmente essas escolhas são bem são bem frequentes assim né a gente que acaba tendo uma uma experiência clínica de atendimentos a gente vê muito né essa escolha que a mulher faz muitas vezes eu escolho ser o meu pai e não minha mãe isso minha mãe é muito amélia muito submissa eu não quero e com isso ela nega todo um poder feminino de criação sim né de gestar de claro mas também claro tem todas essas distorções né vai precisar trabalhar todos esses aspectos né sim e acho que esse é o desafio que é não é uma solução não é difícil mas não é é simples mas tem um preço sim tem um preço integrar isso pra poder criar uma nova experiência né não é tão não é não é fácil é simples mas não é fácil sim né então porque como essa tua paciente né poder reconhecer da onde eu tô tomando essa decisão que pode ser uma decisão extremamente saudável eu ter uma fazer uma produção independente pode ter um nível super salutar aí o ponto é eu poder ter a clareza exatamente a clareza de que da onde eu tô tomando essa decisão porque apesar de ser uma produção independente esse homem vem junto e vai se expressar nessa filha nesse filho que tá ali ele vem não é possível não me relacionar e ela vai precisar desse pai isso entendeu esse foi o primeiro ponto que eu pontuei com ela como é que tu pretende depois vai excluir ele da tua vida ele não vai existir mais isso e aí ela poderia dizer né não mas eu dou conta sozinha mas dá mesmo mas a que preço sim a que preço pra ti a que preço pra quem tá vindo exatamente é porque aí aí começa né no preço de vários sintomas que vem em decorrência disso é e a perpetuação às vezes de muitas distorções né e conflitos e isso também faz muita diferença entre porque em algum nível o Hellinger também traz uma coisa que que muda um pouco o eixo da história que é quando a gente olha nas terapias né a gente vai falar de ter um pai né ter uma mãe ele já traz um aspecto que eu acho interessante que ele fala nós não temos pais nós somos nossos pais eles estão cem por cento expressados na gente não é uma coisa que eu tenho entende como se fosse um um pedacinho dele e um outro não eu tenho ele inteiro ele é inteiro dentro de mim assim como minha mãe é inteira dentro de mim no sentido de que eu sou eles sim e com isso também tem uma fantasia de que uma produção independente é como se está vindo algo puro entende puro neutro afastei o mal isso afastei o mal entende agora é e só tem as minhas coisas boas entende tem um lugar também às vezes muito infantil nisso sim então na verdade os pais eles eles não necessariamente são ausentes também nesse ponto de vista o que eles podem é estar excluídos ou incluídos eles podem estar presentes de uma forma salutar mesmo quando morreu por exemplo que dependendo do olhar que é criado real mas um olhar benigno para esse homem ele se faz presente sim né exato em um outro nível né então não necessariamente ele também precisa estar vivo até inclusive próximo mas o quanto eu consigo olhar como agora a experiência matéria de saber que esse ser que se manifesta é através desse homem e traz esse homem dentro dele que não tem a ver com desejo pessoal é um nível de realidade sim a vida para ela poder se manifestar ela deixou forma deixou claro a forma que ela precisa para dar continuidade sim e essa vida é anterior a nossa escolha pessoal exatamente e seguirá mesmo que a gente morra né é a força da natureza né precisa dessa polaridade né o masculino e o feminino isso né e se espera-se que esse feminino venha dessa mulher e desse masculino desse homem então essa fusão realmente é extremamente necessária né então as distorções disso tudo vão dificultar que essa concepção né possa estar ocorrendo é incrível né tudo isso assim eu acho que é é um desafio para as mulheres hoje nesse sentido né conseguir manter esse nível de autonomia e conquistas que elas já atingiram né com todo esse movimento que eu acho que foi muito curador sim né trazer mais a sua força a sua voz a sua fala a sua presença e ao mesmo tempo agora está incluindo né então se permitindo vivenciar mais de forma curada né e ampla esse feminino também permitindo que esse masculino saudável né possa estar se expressando e chegando até elas né acho que a gente vive muito esse momento né as mulheres que buscam né que buscam resolver mais as suas questões e entender a sua dinâmica ancestral elas estão muito nessa linha né seja numa relação heterossexual seja numa relação homossexual sempre vai ter essa polaridade né então assim eu acho que e acaba que isso é uma repercussão né também as questões individuais de cada mulher vai estar diretamente ligada às questões que foram vividas lá com o pai e com a mãe novamente né e toda essa essa visão e toda essa construção idealizada ou não né sim sim eu estava agora pensando também enquanto eu falava que me ocorreu é que a gente percebe que na nossa cultura é de alguma maneira também no ocidente como tem esse lugar da perda do olhar para seres que vivem em sociedade no sentido de que nós servimos uma comunidade de alguma forma sempre quer a gente tenha consciência ou não e quanto mais consciência disso a gente pode expandir e saber que a nossa tarefa está aí pensando como mulher muitas vezes essa submissão parece que é submissão a alguém e não uma entrega a serviço de algo da vida entende sim e perde a noção da grandeza disso assim como o homem muitas vezes quando ele adquire que está nesse lugar de que está nesse lugar também como provedor de sucesso na verdade o sucesso na nossa no ocidente é muito sucesso pessoal é um pódio né o sucesso não está que nesse momento eu estou conseguindo servir a mais pessoas da melhor forma possível a comunidade a família perde essa noção né então olhando agora separado e distorcido nesse local bem ocidental também esse lugar de que de competência e sucesso está muito vinculado a uma conquista pessoal sim e individual né então se submeter é algo é como se fosse para um outro sim que então vai assumir então a liderança e vai ser ele o protagonista de novo fazer o ciclo do abuso e do abusador né e assim muitas vezes os homens também olhando nesse lugar distorcido é fico nesse local de sucesso numa perspectiva pessoal né então eu trabalho mais e nada contra ter um bom carro um bom apartamento está tudo certo mas tem um lugar e é o sucesso ele vai estar vinculado a mim e não há vários que vieram antes de mim que proporcionaram e há vários que eu também poderei proporcionar e servir e que o sucesso está ligado a isso a quanto individualmente eu sou capaz de colaborar com tudo então nesse lugar onde que essa consciência está reinando eu não sinto como a submissão nem como homem nem como mulher me submetendo a alguém sim sim eu estou me entregando a vida a natureza a natureza tudo isso como um todo né então são pontos de partida bem diferentes né sim interessante isso porque na natureza da mulher ela tem isso mais pronto sim mas até por em função ela ter a matriz né que é esse órgão a mais vamos dizer assim um órgão que só a mulher tem um sistema que a matriz é pura criatividade é pura doação imagina é o sistema que gera a vida né a mulher tem a tecnologia de trazer o espírito a encarnar aqui né então é uma missão muito divina mesmo né ela já nasce com essa conexão divina pronta e então ela precisa honrar isso mesmo e desenvolver porque é uma capacidade de de experienciar a vida tão ampla e profunda que ela é capaz e já vem pronta pra isso e negar tudo isso em função de às vezes é um desperdício mesmo né claro de um potencial enorme então e isso tá muito ligado né a essa doação essa submissão positiva essa capacidade de entrega né e serviço né pode ver as mulheres na sua natureza elas elas dão a vida né é dar a vida dar a vida comentar a vida onde elas tocam quando estão saudáveis floresce né tu não vê muito mulheres querendo matar alguém né coisa de matar e eliminar é coisa de homem né guerra é coisa de homem de modo geral né que é a distorção do masculino que é a distorção do masculino vê muito mais as mulheres fomentando a vida a paz o diálogo a comunhão vamos se ajudar vamos se reunir é muito mais fácil para elas se juntar em grupos e falar delas mesmas então assim essa é uma força que a gente também por algum tempo assim precisa voltar a ter essa consciência para Celso foi um cara um alquimista e da de média talvez um dos principais médicos da Europa nessa fase e ele deixou muitos tratados uma das coisas que ele mais estudou foram as mulheres tem o tratado dele sobre a matriz que ele fala muito assim que a mulher é um ser especial né um ser único em função desse sistema que fisicamente é o útero dela né essa câmera se expressa então assim ela é uma natureza realmente de muita doação né e a realização dela está nisso as mulheres precisam ser protegidas dessa forma né o masculino também quando curado ele busca protegê-las por ter consciência do quanto que no fundo não é a elas mas é através delas a manutenção da vida a manutenção da vida e o equilíbrio da natureza sim e com isso também é um desafio enorme tem uma escritora que ela eu vi algumas entrevistas dela eu esqueci o nome dela é aquela que fez comer rezar e amar Elizabeth Gilbert e ela fala da crise que ela teve ela em algum momento ela percebeu que ela não ia ser mãe né então ela traz todo mas é interessante perceber que apesar de ela não ser mãe e ter entrado em toda essa crise porque também tem esse aspecto cultural né então tem esse potencial criativo e tem um aspecto cultural né mas que no fundo com a quantidade de livros que ela estava produzindo fazendo ela estava parindo muita coisa sim exatamente ela estava realmente parindo a possibilidade de inclusive as mulheres se reconhecerem de forma diferente e que às vezes ter um filho para o processo dela seria limitante mas não que a maternidade porque ela 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 estava parindo tem outras formas de expressar essa maternidade de expressar essa maternidade de parir né então isso também é uma coisa que com certeza que talvez nem todas as mulheres nasceram para ser mãe isso 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 é importante mas saber perceber que elas tem essa câmera e que elas é um lugar saudável elas vão ter que parir projetos que beneficiem para além delas exatamente e então e é muito difícil esse para além na nós nesses tempos tão meu eu né exato é então e tudo que envolve né muitas mulheres realmente questionam né esse mundo mais do sucesso e da realização do quanto eu atinjo né como meta e objetivo né é uma visão masculina claro e as mulheres também perseguem esses objetivos muitas vezes que as vezes estão na cultura né estão na cultura o quanto elas precisam também lidar com essa realidade vai chegar um momento né e as vezes isso acontece nos 20 e poucos anos 30 anos 30 e poucos anos eu preciso lidar com a maternidade sim vou ser mãe não vou ser mãe ok mas como eu vou exercer a minha maternidade porque a matriz depende disso sim né a felicidade a realização o senso de conexão da mulher com o divino com o todo depende da saúde dessa matriz depende dessa vivência de doação e maternagem né então como eu vou viver isso ela precisa estar mais resolvida com isso em um determinado momento da sua vida né claro porque muitos problemas podem advir desse conflito ou dessa não realização plena né é bem interessante mesmo isso em psiquiatria a gente vê muito isso cara graças a Paracelsus a gente pode ter esse olhar de uma forma mais profunda né porque isso não é um olhar muito comum pela medicina pela ginecologia pela obstetrícia entender a mulher dessa forma também como se o sistema se fosse mais amplo do que gerar um ser dentro do útero e que precisa de uma vivência plena desse sistema pra poder a mulher ser plena perfeito é tem uma complexidade né tem e uma profundidade que ultrapassa o diálogo atual no nível né porque atravessa o tempo eu até penso em algumas pessoas aqui pra gente até chamar pra isso mas pensei agora enquanto tu falou disso me ocorreu e a gente tá quase finalizando mas eu também fiquei pensando agora no a gente falou das mulheres e é claro é muito bom poder ter uma mulher aqui pra gente poder aprofundar isso né teremos né teremos em breve temos em breve tanto como filha de pai né como pra dizer alguns aspectos sobre essa maternidade no sentido mais amplo mais concreto como parir um filho mas parir projetos né parir projetos que nutrem muitas vidas né então e aí fiquei pensando também no teu filho né porque tu tem um menino né o Arthur o Arthur genial o Arthur e eu fiquei pensando aqui na minha correio assim me veio a a imagem do desenho né do Peter Pan cinema do Peter Pan né e e desse o Peter Pan ele era ele era ele tinha o Capitão Gancho né que era esse homem adulto que tava ao lado dele né e que ele não queria ser relacionado eu fiquei pensando que tu pode ser várias vezes o Capitão Gancho do Arthur e e e esse local de que ele fica nesse mundo né na terra do nunca né desse menino que não cresce e que a Wendy que é essa mulher que ela conta depois as histórias pros filhos desse mundo mágico mas ela decide viver a vida real concreta né ela vira mãe cresce sim e aí o vira mãe também de novo tem esse aspecto de que não é só mãe de filhos mas de que ela dá o passo de servir né ela não é como ele que a gente pode pensar o tô pensando aqui no Arthur de duas formas tá ele como criança que é esse puro potencial e como potencial de todas as possibilidades que a vida tem né todas as possibilidades né e chega o pai que se o pai ou essa energia masculina que se expressa através do pai e diz mas tu vai ter que escolher uma né que é uma qualidade né mas eu tenho um monte de coisa a fazer é verdade filho se deleita nisso e no próximo respiração escolhe uma faz uma escolha coloca uma coisa que é esse aspecto da objetividade né que tem que vai muito da tarefa paterna né sim da objetividade e que de novo volta na frustração que eu falei da flor daí né mas eu vou ter que abrir mão de todas as outras nesse instante sim tu vai ter que abrir mão de todas pra poder ter uma e nessa uma realizar e compreender todas nessa uma sim né então desse local assim de que ele é pura potencialidade como criança e nesse processo de sair da terra do um nunca né amadurecer e vem a partir desse local de que o pai vai dizer escolhe uma ah mas eu não consigo então eu escolho por ti e nesse lugar a vida também vai ser me convidando se tu não escolhe alguém vai escolher por ti né sim vai ter que restringir é e como que é para ti isso né porque nesse sentido também tem que fazer esse papel muitas vezes né sim de restringir o mundo da criança é puro potencial e que também é muito relacionado à energia feminina naquele momento que é a possibilidade de de tu ver aquele universo criativo que num dado momento tem que reduzir a uma coisa só e encontrar a realização dessa de todas as coisas numa só exato naquele momento experimentar toda essa uma pra poder conhecer todas através de uma né de alguma maneira também da C é isso né você tá num corpo né tu pode conhecer o universo todo a partir desse um tem a ver com um aprofundamento mesmo uma escolha gera um aprofundamento um foco uma direção me vem aqui a cabeça uma situação que é bem corriqueira o Arthur faz jiu-jitsu nas terças-feiras de manhã e eu inclusive voltei a praticar também em função dele comecei a levar ele que legal me deu saudade eu comecei eu tô praticando de novo já faz alguns meses né e aí ele gosta muito do jiu-jitsu ainda mais agora assim que eu tô fazendo também a gente faz umas rutinha em casa né aquela coisa pra cansar bem dormir bem mas aí sempre é de manhã que a gente faz horário às 10 da manhã eu levanto cedo eu preparo o café geralmente e aí ele vai de manhã já vai brincando a gente evita televisão então ele já junta os dinossauros dele as coisas dele vai brincando espalha bem e ele já sabe assim ó antes da gente sair tu tem que estar guardando os teus brinquedos tu tem que estar na sala isso aqui não é o lugar né enfim e tu tem que estar organizando outras coisas pra gente estar indo assim isso tudo já é sabido mas a gente sabe que ele vai enrolando ele quer brincar e ele fica naquela né naquele mundo dele aí vai chegando mais perto do horário e eu vou estreitando a conversa né digo ó filho vamos lá você não vai ficar foca aí vamos juntar juntar as tuas coisas tem dias que isso flui de uma forma mais natural e tem dias que tem que começar realmente a apertar né de uma forma mais direta vamos lá e tá pronto a gente não pode chegar atrasado enfim até porque no jiu jitsu mesmo a gente tem essa disciplina organização tem que chegar no horário sim vou matar o kimono apertar a faixa tem que estar pronto lá a hora que for começar você tem que estar pronto pro momento pro momento então assim isso é um desafio né e aí eu vejo o Arthur uma criança um pouco parecida comigo até nesse sentido porque eu era muito criativo mesmo eu vivia um pouco nesse mundo da criatividade então as coisas objetivas eram um pouco mais difíceis pra mim talvez no início assim né eu organizar tudo arrumado claro que ele é uma criança não vai exigir isso de uma forma como um adulto mas tu tem que ir ensinando ele a ter essa noção de que né assim como eu pego as coisas pra brincar eu também preciso organizar elas e guardar né não moro sozinho enfim e então assim esse é um desafio com ele né e eu procuro fazer isso da melhor forma justamente olhando pra quem eu fui entendeu tirando ele da terra do nunca é exatamente é aquele puro potencial e vamos lá guarda se tornando capitão gancho exatamente né e nesse ponto nesse ponto até a minha esposa ela tem até um lado um pouco mais exigente com essa coisa da organização com ele né sim e eu já tento negociar um pouco mais muitas vezes mas as vezes eu também sou o mais duro as vezes até não né vamos dizer assim tento não incorrer na dureza ou na severidade vamos dizer assim mas as vezes eu tenho que ser um pouco duro e exigente com ele né funciona sempre funciona né até porque ele já sabe que vai perder a aula de jiu-jitsu se ele não cumprir né enfim então assim realmente é um é um processo de desafio assim né pra ele pra mim é um aprendizado né a minha experiência com o Arthur foi bem forte assim desde o início porque foi um filho bem desejado né assim a gente realmente até como eu costumo dizer né como eu falei no primeiro podcast talvez eu adiei algumas coisas na minha vida em função dos meus desafios de responsabilidade de querer encarar a vida e o filho talvez foi uma coisa que a gente acabou tendo um pouco depois né depois dos trinta e poucos né quase quarenta anos e então foi muito desejado e a minha presença como pai no sentido de dar banho cuidados básicos e tudo isso foi muito forte desde o início né então por exemplo até a coisa do banho mesmo a gente nem usou banheira a gente usou uma técnica antiga que o pai dá o banho no filho né pra não dar a mãe não até porque por causa do seio pra ele não sempre buscar o seio dá o banho aqui tá vira tem todo um jeito e funcionou super bem então eu praticamente fui eu quem dei a maior parte dos banhos quando bebê e aí toda a relação também sempre muito presente claro que a mãe sempre foi fundamental e é né a função dela é primordial então essa relação com ele sempre foi muito direta e muito próxima assim como é hoje né ele acorda cedão e ele vai pro meu lado papai acorda papai acorda quando era pequenininho vamos tomar café vamos né batia no meu rosto hoje em dia ele já até respeita um pouco mais papai vamos levantar você dizia pra ele ó papai o pai vai dormir mais um pouquinho ele respeita hoje ele já consegue respeitar consegue reconhecer reconhecer enfim então eu acho que assim a conexão tem que estar sempre presente a relação de amor sempre presente e que aí tu consegue ter realmente essa autoridade também dizer um não firme ou dizer um ele sabe que vem de um lugar também de quem ama né é diferente né quando tu tá envolvido em todos os momentos em diversas situações claro sejam mais relaxadas vamos dispersar vamos viver o mundo do capitão gancho ou vamos focar e vamos objetivar que agora é isso ponto né sim é bem é muito bom isso mesmo porque ele vai construindo contigo esse vínculo afetivo mas por também aprender a lidar com a objetividade consegue lidar com o outro não só com os seus desejos e sua imaginação que são extremamente auto-centradas né então também quando ele é a respeito do horário ali de que preciso dormir mais um pouco e enfim realmente aceita essa possibilidade ele conseguiu reconhecer que existe um outro né e e começa assim né nesse algo que parece tão pequeno mas minha capacidade de perceber que existe algo pra além do meu universo né existe um outro ali que pode depois virar uma continuidade mas é um outro e aí é estamos chegando na hora estamos chegando na hora então eu eu não tinha pensado vê como as ideias vão vindo aqui vai vou deixar esse pensamento vindo sim mas acho que se fosse também pra trazer como último ponto do podcast que é que talvez não tenha ficado tão falado no outro e que agora eu tô falando também vai me trazendo é com mais clareza quando a gente falou no episódio passado de Cronos né de Urano depois o filho dele Cronos e depois o filho dele Zeus Zeus que depois se torna um grande pai e ele de alguma maneira diferente dos dois né o que ele usa pra derrotar o pai dele é Cronos né é aquele raio da verdade né que significa a verdade né então quando a gente pensa nesse homem que se tornece ele é capaz de olhar a verdade não a verdade como algo filosófico verdade universal mas essa verdade que tem muito a ver com um aspecto da objetividade né tá a gente tem um horário mas não combinando a gente combinou não combinou o horário não é as nove que vai começar é isso é toda terça-feira essa verdade que é essa realização clara que se materializa como objetividade né que é esse aspecto que depois o torna esse adulto esse Zeus se torna esse grande pai né então aqui vence o pai dele mas se torna esse grande pai através da verdade mas a verdade com esse aspecto da objetividade como uma extensão da verdade que é um aspecto masculino mesmo né e que o que é muito difícil pro Peter Pan ele não consegue sair dessas possibilidades da subjetividade e encarar a restrição e olhar pros aspectos objetivos que são concretos dessa verdade bem concreta né então a gente fez o combinado fez qual foi as nove então pode guardar o brinquedo desse lugar bem de qual foi o nosso acordo né ah mas eu não lembro não lembro mentira qual que é a verdade a verdade é que tu não quer sair desse lugar mas esse não era o nosso combinado então vamos então essa verdade é que se estende e se traduz também em objetividade e que gera essa possibilidade de concretização manifestação depois na vida adulta né esse homem que recebe isso do pai e que depois também tem isso a oferecer né exatamente muito bom muito bom valeu é isso aí nos vemos no próximo no próximo até mais tchau